Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com FactoryTown. Bom, no final do episódio passado eu falei que ia ir atrás de biomassa para fazer biocombustível para colocar direto aqui nos geradores a biomassa, porém eu esqueci de um detalhe de falar para vocês, que antes disso eu tinha que fazer a serra elétrica, então eu fiz a pesquisa da motosserra, serra elétrica é eletricidade né mano, a motosserra e aí com ela fica muito mais fácil fazer isso. Sem ela é bem complicado ficar só pegando folhinha, mas com a motosserra você pega madeira rapidinho e rapidinho você consegue produzir aqui, eu consegui aqui ó, tem 800 de combustível aqui ó, então o que eu já vou fazer, já vou começar o episódio colocando, eu já tinha colocado alguns tá, para a produção não parar, então já vou inserir aqui e o que sobrar fica na mão para a motosserra. 200, 200 e 200 tá, não só pelo lado da eficiência tá, de você usar o combustível, é sempre esquece o nome, é o biocombustível né, não só pela eficiência, mas também pelo tempo que ele demora para ser queimado tá. Você pode ver aqui ó, que o tempo que ele demora para ser queimado é 15 segundos tá, cada unidade de biocombustível demora 15 segundos para ser queimado, e a biomassa se eu não me engano são 8 segundos, então praticamente dobra aí o tempo de queima né, do produto, produto, que dá uma janela muito maior aí para você poder e fazer outras coisas né, no mapa, não ficar só se preocupando aí em reabastecer os geradores né, beleza, tudo feito, já temos energia garantida aí por um bom tempo agora, Qual que é o objetivo agora? Agora a gente precisa fazer a pesquisa do catério, tá, olha lá, ainda não tá aqui tá, poderia até deixar fazendo aqui a noz de berilho, porque é rápido né, 5 minutos é o tempo de eu ir e voltar, já poderia até ter deixado fazendo, para falar a verdade né. Eita, quase não saiu, seja muito bem vindo mano, voltando aqui ao assunto, já poderia ter deixado né, desde o início, mas acabei esquecendo, não tem problema, isso aí não vai atrapalhar a gente não tá, O importante mesmo era manter o maquinário todo funcionando aqui, então o maquinário tá funcionando, tá beleza, agora, deixa eu ver aqui como é que tá aqui nossas construções, Já liberou aqui para a gente construir o elevador espacial, já tá liberado ó, tem uma certa quantidade de material ali embaixo que é necessário para construir ele, tá, Se eu fizer ele, eu já libero os taier mais alto para eu poder pesquisar a parte do carvão, tá, que é muito importante aí para a gente produzir energia incessante né, e não precisar ficar se preocupando com energia no jogo tá, Eu vou colocar ele ali na parte ali de produção, então falta fio, concreto, e... fio e concreto, eu vou fazer ele em qualquer lugar, Concreto tá aqui, bastante concreto já, concreto tá aqui e o fio tá lá embaixo, tá, é, na minha opinião, é uma das construções mais bonitas do jogo, tá, é o... A forma como ele foi feito, os caras mandaram muito bem, então sempre que eu construo o elevador espacial eu paro para olhar, o elevador espacial é um show a parte no jogo né mano, O elevador espacial é bonito demais, deixa eu ver agora, onde eu consigo colocar ele aqui pelo menos por enquanto, Para não ficar muito longe e tal, e eu poder, poder manusear ele mais tranquilo, será que ele cabe aqui? Eu acho que não, Isso é muito íngreme, deixa eu tentar mais para cá, É, não vai caber aqui mano, Ele é muito grande, É, vou ter que colocar ele talvez, Aqui, vai pegar no teto ali, Ali dá né, ali dá, ali não tem jeito, Colocar ele aqui, porque depois é só desconstruir e construir de novo tá, então, Material insuficiente, o que que tá faltando? Ih caramba, faltou fio mano, Então, talvez poderia dar para construir ali, Só não precisa ter, caramba, faltou 11 fios, Ô, cabeção, O resto dos material tá tranquilo, Vou pegar um embalo aqui, Adul todo esse fio logo, Vai todo esse material embora agora, Deixa eu ver se dá para construir aqui então, Eu acho que não né, mas, Ele é muito grande, se não me engano ele tem 52 metros, A parte debaixo dele tem 52 metros, Passou o culpado, Aí deu, Aí ótimo, Tá bom aqui, No lugar ali bem né, Olha lá, ele usou, Colocou umas patolas ali no chão, Patolou e construiu, Não quis nem saber não, Cara, essa construção, Com certeza, É, A obra de arte desse jogo mano, Os caras mandaram muito bem nesse daqui, Eu sempre paro para ver, Isso aqui é um show a parte, Eu vou até ficar quieto, Só ficar olhando, Isso aqui é louco mano, Ai que beleza, Tô de bola, Quais são os materiais, 75 placa reforçada, E 50 rotor, No momento a gente não produziu nada disso aqui ainda né, Não produziu nada, Também não tem nem como, Marcelo, Marcelo, Passo na mão, Ou, É, Automatizo, Mano, Explora, Espera, Armazenar os recursos, Faz na mão, E aí parte para o carvão, Tá, É o melhor, É o melhor conselho que eu posso te dar, Sai para explorar nesse momento, Agora a energia vai durar muito tempo ainda aqui, Deixa eu até reabastecer aqui, Reabastecer aqui, Aqui, Eu tirei daqui, Tirei daqui mano, Tô viajando, E, E, Aqui, Tá, Por que? A demanda energética, Da, Para aquele construtor, E a quantidade de material, Que você vai ter que movimentar, Para fazer, Placa reforçada, E para fazer rotor, Tá, Aqui ó, O rotor, Cadê o rotor, Nem está na minha lista ainda, Onde é o rotor, Placa reforçada, Nem liberei o rotor ainda mano, Nem liberei o rotor, Vou olhar aqui na hub, Onde é que libera, Reposto pessoal, Não me interessa, Paredes não me interessa, Nível 2, É aqui ó, Montagem de peças, Tá, O rotor, De 300 placas ainda, Então mano, Não vale a pena, Ficar parado aqui, Sabe, Perdendo tempo, Vamos aproveitar, Que a gente tem, Uma sobra energética aí, Né, É, Considerável, E vamos ir atrás do catéreo, Deixa eu ver se terminou a pesquisa, Ih, Ficou do lado errado, Tá, Tem certas vezes no jogo, Que você tem que botar, Na balança, Se vale a pena ou não, Se eu colocar, Pra pesquisar agora, Isso aqui, Demora 7 minutos e meio, E pra mim, Não é interessante, Pra mim não é interessante, Eu tenho esse material ali, Guardado, Mas pra mim, Isso aí não, Não fede nem cheira, Tá, O mais importante ali, Era a noz de berílio, Depois eu posso pesquisar de novo, Mais 10, É, Eu vou ir atrás do catéreo agora, Vou mostrar pra vocês onde tá, Só que lá, Nós vamos precisar construir, Então deixa eu marcar aqui, As coisas que eu vou construir lá, Eu vou construir, Uma mineradora, Então eu já tenho o material necessário, Eu vou construir lá também, É, Uma, Um smelter, Lá já vir, Não, Eu vou trazer, A esteira até aqui, Porque aqui eu divido, É melhor que eu consigo, Trabalhar mais perto aqui, Com o material, Então eu só vou ter, Levar energia até lá, Eu tenho cimento suficiente, Acho que não, Vamos pegar cimento, Pra fazer as fundações, Tem cimento aqui, Essa é a parte boa de automatizar, Pegar o máximo de cimento que der aqui, E vamos lá, O caminho, É por aqui, Opa, Aí, Boa, O caminho é por aqui, Aqui tem uma parte, Que vai auxiliar a gente, Tem uma lateralzinha aqui, Que dá pra subir por ela, E aí, Já é meio caminho, Já andado, Toma cuidado, Porque tem cloro, Cloro não, A gente chama de cloro, Mas é gás venenoso, Tem gás venenoso, No meio do caminho, Colocar esse poste, Aqui, E aqui eu vou fazer uma subida, Tá, É a primeira vez que eu vou mexer com fundações aqui então, Então eu vou colocar isso aqui no 5, E esta aqui no 6, Tá, Então vamos começar com o 5 aqui, Que é a fundação de subida, Para cada fundação de subida, Eu preciso de uma reta, E uma de subida em cima, Tá, Então, Não tem pinote, É chato, É demorado, Mas é a melhor maneira que a gente tem, De se locomover no momento, Depois que liberar as passarelas, Aí fica melhor, Porque a gente pode subir de uma vez, Mas passarela, Não pode ser usado como fundação, E talvez a altura aqui, Tenha ficado meio bichada, É a altura ficou bichada, Vamos ver se eu colocar mais um aqui, Colocar, Caramba, Não deu, Eu vou passar para lá então, Pegar de volta aqui o cimento, Que pode ser que falte, Não, Aqui está bom, E aí eu faço para cima agora, Assim, Assim, Aí já dá né, Mais uma, Tá, Mas não é aqui, É lá na frente, Ainda mais um pouquinho, Então, E, Vou puxar o fio agora, Tá, A produção lá na base não parou, Então, A gente não está perdendo nada, Continuar aqui, É ali na frente, Depois desse morro aqui, Depois desse vale aqui, Na verdade né, Só que ali embaixo, Ali tem gás venenoso, Tá vendo ali, Ali é gás venenoso, Então, Tem uma lesma lá também, Então, O que que eu vou fazer, Eu vou subir um pouco, Para não passar perto, Porque se eu for em uma linha reta aqui, Eu vou passar muito perto, Então, Vamos, Subindo aqui, Depois eu vou em linha reta, Ele não trava, Se ele travasse, A sua seleção, Seria perfeito, É meio demoradinho mesmo, Vamos ver se aqui dá para passar, Tem, Ser pego pelo, Pelo gás, Olha o gás ali embaixo, Uma lesma lá no meio, Tem bicho lá também, Deixa eu já subir aqui, Um bloco, Pode ser que a altura, Não fique legal, E, Ai não, Aqui, E, Aqui, Ótimo, Baixar aqui, Ali, Catério ali, Uma lesminha de graça, Graça não, Nada de graça, Nesse jogo, Tem que se lascar um pouco, Nem dá para pegar com, Epa, Aconteceu, Ah tá, Aí, Ótimo, Ih, Tomei um hit ali, O bicho me viu, Esse vale a pena enfrentar, Cadê ele, Ai caramba, Tem que enfrentar né mano, Já tá aqui, Senão ele vai ficar me atrapalhando o tempo todo, Olha lá, Só na cabeça, Só na cabeça, Os bichos ficaram muito inteligentes mano, Depois que saiu do, Do alpha, E essa porcaria dessa arma aqui, É um lixo, Aí, Obrigado, Olha a vida, Caramba, Me arregaçou mano, Nunca risca ficar com a vida baixa, Sempre, Retoma sua vida, E agora, Tem que descer ali, Para pegar esse catério, E trazer ele de volta, Então, Como eu vou utilizar, Rampas, Se eu cair ali, Eu consigo retornar, Tá vendo, Tá guardado ali o catério, Não é tão simples assim, Toma, Toma, Não sei se foi uma boa ideia, Abrir tudo de uma vez, Mas, Então já foi, Dois, Vem cá, Filha da mãe, Toma, Próximo, Os bichos estão atrás de mim, Mano, Esse jogo é muito sacana, Toma, O tema é jogar ele pro chão, Mano, Jogou pro chão, Ih, Errei, Vai pra lá, Mais dois só, Eu acho, Eu acho, Boa, Não, Não, Tem mais um, Tem que ter mais um, Não, Não, Então tá bom, Ó lá, Ó a mina de catério pura aí, Tranquilaça, Só que, Eu parei ali de puxar a energia, Né, Cabeção, Mas eu já vou construir a, Ahn, Cadê, MK1, Não, Não trouxe o minerador, Não trouxe o minerador, Não trouxe, Caramba, Mano, Teria uma coisa que se tivesse na live, Alguém teria me avisado, Oh, Não é isso que eu fiz não, Mano, Olha essas coisas comigo, Joguinho, Não mandei bater palma, Aí, Deixa eu lá buscar, Minerador, Também eu tinha que puxar os cabos, Então já volto puxando os cabos também, Caramba, O pior não é nem isso, Pior é que eu, Ó o bicho voltou, Deixa eu sair daqui, Que não ele me derruba lá no cloro, O pior não é nem isso, Pior é que eu coloquei ali, Pra olhar o que eu precisava, Pra fazer a mineradora, E mesmo assim, Eu não vi ali, Que faltou a mineradora portátil, É demais, É demais pra minha cabeça, Eu não me aguento não, O negócio ficou ali, Mostrando ali pra mim, O que que faltava, E eu fiz questão, De errar, Quase, Peguei, O bicho chato, Vai me seguir até a base mesmo, Ó, Ah, Como é bom chegar na base, E ver tudo funcionando, Vou pegar minha mineradora aqui, Vou ver se, Repor ali um pouquinho de combustível, Já que eu vou ir lá, Sempre é bom dar uma, Uma verificada aqui, Pra repor, Eita, Bicho chato, Mano, Olha isso, Vai pra lá, Filha da mãe, Olha a minha vida, Putz, Que bicho miserável, Mano, E eu devia ter pego o catério com a mão, Né, É, Eu sei, Meu Deus do céu, Tudo enrolado, Pronto, Agora eu tenho material nesse dia, Eu devia ter pego o catério com a mão, Pra poder fazer a pesquisa, Vamos voltar lá agora, Fazer o que? Pronto, Vamos colocar a nossa MK1 aqui agora, Produzindo aquele catério, Liga danada aqui, Ótimo, Vou pegar um pouquinho aqui com a mão, Apesar que já vai começar a sair pela esteira, Né, Eu só vou ter puxado, Mas mesmo assim, Vamos pegar um pouquinho aqui, E já encaminhar, Opa, Ixi, Acho que eu não trouxe placa suficiente pra fazer esteira, Né, Eita, Mas eu tô com a cabeça no mundo da lua, Mano, Fui lá pra pegar, Vai, Já deu o material suficiente, Já, Caramba, Viu, Cuidado com isso aqui, Vai, Deixa eu voltar lá pra pegar, É, Placas, Pronto, Cheguei até aqui com a esteira, Com, É, Com o catério, Tá, Mas por enquanto, Eu não tenho produção, Então, O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a pesquisa, Eu não lembro quantos catério usa falar nisso, Será que eu peguei o suficiente? Se não pegou também, Vai ficar na esteira, Né, Então não tem problema, Tá, Quanto antes precisar o catério, Melhor, Não esqueçam disso, O early game, Quanto antes precisar, Por isso que é complicado, Porque não faz muito sentido, Sabe, Você não tem um sensor de catério, Mas você precisa, E ao mesmo tempo, Você não precisa do catério, Sabe, Não fica muito claro no jogo, É, Essa parte, Tanto é que teve gente que, Que foi descobrir esses dias atrás, Que tinha catério no jogo, Quantos eu preciso? Preciso de 25, Quantos eu peguei? 30, Ufa, Pesquisa demora 15 minutos, Agora, Vai esperar a pesquisa, É, Eu preciso do smelter, Então, Tem que ter um smelter lá, Então, Eu preciso de um smelter, Ordenar, Vamos marcar aqui, Que a gente precisa, Preciso de um smelter, E se eu não me engano, Dois construtores, Já tenho todo o material, Não, Falta as placas de ferro, Reforçada, Tá, Eu tenho placa de ferro, Tenho parafuso, Só pegar o parafuso aqui, Caramba, Pegar parafuso, Nada a ver, Parafuso tá aqui, Tem o parafuso, Vamos fazer algumas placas, E ir lá fazer a construção, Deixa eu fazer aqui, Umas plaquinhas aqui, Rapidinho, A gente dá pra fazer 47, Eu preciso de 75 lá, Tá vendo que é rapidinho, Para fazer as placas na mão, E o rotor, A gente precisa liberar ainda, Mas para isso, Precisa fazer ali, Um milestone ali em cima, Mas tá tranquilo, Ok, Já tenho o material suficiente, Vamos lá fazer agora, Ah, Tô travado, Beleza, Ah, E aí, Eu ponho a saída ali, Da produção, Para cá, Para perto da base aqui também, Vou pôr ele aqui, Tá, Não adianta, Tem que pesquisar primeiro, Porque senão, Você não tem a receita, Esse é o problema do catério, Tá, E, E você só encontra outras minas de catério, Depois que você acha a primeira, Então, Tipo, Você é meio que obrigado, A primeira vez que você joga o jogo, Descobrir aonde tem uma mina de catério, Tá, Não é igual os outros recursos, Que te dá o sensor, Então, Vamos colocar isso aqui, Aqui, Isso, Liga aqui, Energia nele, Tá, E por enquanto, Que eu tenho disponível aqui, Lingote de ferro, E lingote de cobre, Só vou ter o lingote catério disponível, Quando fizer a pesquisa, Tá, E tipo, Isso é o, Como é que eu posso dizer, É o ponto, É, Fora da curva, Né, É, No jogo, Porque todo o resto, É o contrário, Você sempre tem um sensor antes, E depois você, Primeiro tem o sensor e a receita, Né, Pra você encontrar onde tá o local, E depois você extrai, O catério, Não, O catério primeiro você extrai, E depois você vai atrás, Mas como eu falei, O catério, Ele fica à parte, Porque ele meio que não é obrigatório, Mas ao mesmo tempo é, Tá, É, Vamos lá, Construtor, Vou colocar dois aqui, Um construtor, Aqui, E um construtor, Aqui, Deixa eu ver, Que eu posso aprontar aqui, Aqui, Acho que é melhor eu colocar no chão, Já direto, O divisor, Rapaz, Quando o negócio tá fora de fundação, É uma doideira, Tentar acertar isso aqui, Mas eu acho que aqui tá bom, Vamos descobrir agora, É, Não deu, É horrível, É horrível, Tá, A melhor maneira que você tem pra acertar isso, É indo por cima, Ou ficando de frente com, Com, Com ele assim, Aí você consegue acertar mais fácil, Olha lá, Porque aí você vira aqui, Ó, Aí, Prontinho, Esse liga aqui, E esse outro liga aqui, Quer ver que não vai dar, Sabia, Mano, Ia dar, Mas eu vou ligar direto então, E vou pôr o divisor na esteira, Ia ter feito desde o início, Né, Mas quer fazer graça, Liga primeiro aqui, Isso, Agora põe o divisor na esteira, E tá resolvido o problema, Pronto, Aqui liga, Ih, Rapaz, Passo ocupado, Tá passando perto de, A esteira tá passando por dentro de um lugar, Onde já tem coisa, Filha da mãe, E é, E é esse aqui, É esse aqui que não tá deixando eu colocar, Mais pra lá, Nossa, Eu tô, Pronto, Quero ver, Aí você daí também, Afasta, Resolve logo tudo de uma vez, Construtor, Um construtor aqui, E outro construtor aqui, Pronto, Tá resolvido o problema, Agora aqui eu coloco, O divisor, Com a entrada virada pra trás, Resolvido o problema, Ah, Mano, Tá de sacanagem comigo, Mano, Sem fundação, Hoje esse jogo é uma loucura, Véi, Pronto, Porra, Resolvido, Perfeito, Catero já tá chegando ali, Já tá só aguardando, Deixa eu dar uma olhada lá agora, É, Enquanto falta pra pesquisa, Mas não tem jeito, Tem que esperar finalizar a pesquisa, Pra continuar, Tá, E aí nisso a gente pode continuar explorando, Pode ir produzindo já algumas placas, Já manualmente, Placa reforçada, Pode fazer a pesquisa aqui do rotor, Que eu acho que montagem de peça, Entregar ali aquele material também, Vamos ver quanto falta, Vamos entregar esse material pra poder, Pesquisar o rotor, Falta, Ixi, Falta muito ainda, Falta nove minutos, Vamos pegar então aqui o material, Pra pesquisar o rotor, Deixa eu entregar já aqui, O que eu já tenho na mão, Vou ficar carregando o recurso à toa, Não vai parafuso, Placa também não vai, Vai fio, Vai cabo, Faltou cabo, E placa comum, Placa comum tá aqui, E vai faltar ainda né, E faltou cabo, Eu tenho que ir lá buscar o cabo, Eita, Faltou barra também mano, Agora que eu vi, Pegar as barras aqui, Pegar o cabo, Como eu falei né, Como eu sempre digo, Não adianta ter pressa tá, Não adianta, O máximo que você pode fazer, É deixar a eficiência no máximo, Deixando a eficiência no máximo, Você já tá, Indo muito bem, Tá, Agora perder tempo, Fazendo o recurso básico na mão, Pra tentar evoluir rápido, Aí sim, Aí você tá perdendo tempo, E aí se você for fazer, É, Recurso básico na mão, Aí é besteira, Muita besteira, Acelerar aqui esse processo, Barra de ferro, Placas faltou, Faltou, 69, Faltou, Cabo, Não faltou nada, E depois eu tenho que colocar a lesma pra pesquisar, Pra poder produzir os power shards né, Ok, Vamos fazer agora um pouco de placa, Na mão, Que nossa, É o que eu sempre digo, Entendeu, Não adianta muito você querer passar de 80, 100 megawatts, Senão você vai ter que ficar se matando, Indo atrás de biomassa, Tá, Esse é o motivo de você no início aqui, Também não ficar, É, Enrolando muito, Tá, Porque você tem que ir mais rápido que você puder, Pro carvão, Tá, Pra você poder automatizar a sua fonte de energia, Deixa eu pegar as plaquinhas aqui, 24, O resto dá pra fazer na mão, Não, Aqui tá produzindo, Tem que parar né, Vamos ver se tem alguma coisa aqui, Pegar isso aqui, Fazer na mão, Cadê, Produzir lingote de ferro na mão, E, Mais algumas placas de ferro, Algumas não né mano, 69, Não, Já peguei 25 ali, Pronto, Agora é só fazer a pesquisa, Verem a montagem de peças, Agora eu tenho acesso ao rotor, O rotor eu preciso, Já dá pra fazer 45, Só pra vocês terem a ideia, Preciso de parafuso, O rotor eu já consigo fabricar todos que precisa, Na verdade, Preciso de 50, Então o rotor já tá garantido aqui, Já dá pra fabricar na mão já, É, Vai faltar um pouquinho de parafuso, E algumas barras, Vai faltar parafuso na verdade, É barra, Eu acho que eu tenho o suficiente, Ou é parafuso, Ou é barra que vai faltar, E parafuso eu tenho o suficiente, Agora eu, Fiquei nessa dúvida, Vamos saber já já, É, Vai faltar parafuso, Claro né, 2, Rotor, Eu preciso de mais, Cadê, 45, Preciso de 5, Aí, 5 rotores, Pronto aí, Rotor já temos, Já vou até fazer a entrega, Assim, É aconselhável no início, Eu, Não gosto de fazer, Mas é aconselhável no início, Que você faça duas produções de, De placa, E divida a produção de barra e parafuso, Duas produções de placa, E divida a de barra e parafuso, Mas, Cada um, Cada um, Eu gosto de fazer dessa maneira, Eu faço uma produção de placa, Só porque aí, Durante esse meio tempo aqui, Eu vou, Explorando, Vou ir atrás de coisa, Atrás do que tem que ir, Catério, Essas coisas, E agora não tem jeito, Agora eu tenho que esperar mesmo a pesquisa, Então eu não tenho muito o que fazer não, A não ser que eu possa produzir, Ah, Tá vendo, Tem, Falta quatro minutos, A não ser que eu possa ainda produzir, É, As placas na mão, Eu posso pegar ali mais material, E produzir na mão, Inclusive, Acho que aí é o que eu vou fazer, Eu produzir algumas placas na mão, E fazer, O que der para fazer de placa reforçada, Deixa eu pegar mais parafuso, Fazer umas plaquinhas, E pegar o que tem aqui já disponível, E fazer placa reforçada, E ver quanto vai faltar para, Para concluir o elevador, Aqui não deve estar faltando muito não, Já deve, Já está quase no esquema já, Deixa eu ver aqui, Placa reforçada, Eu posso fazer 14, Porque vai faltar a placa reforçada, É parafuso eu tenho o suficiente, Quando eu não tenho nenhuma, Nenhuma receita alternativa, Vamos fazer aqui placas, Para ver quanto a gente consegue, De placa reforçada, Beleza, Deu para produzir 60 placas, Vamos ver quanto tempo falta aqui, Falta mais nada, E aí liberou agora, Deixa eu ver, Cadê, Acho que é nível 3, Não é o catéreo, Mas aí o elevador, Aí o elevador já está no esquema já, Ou está aqui no canto, Não, Não está mesmo, Levei a mensagem ali, Mas eu não quis ver a mensagem dela, Deixa eu ver aqui, É, Eita, Deixa eu só lembrar aqui, É, Hub level 3, É isso mesmo, Aí por isso que você já faz tudo ao mesmo tempo, Entendeu, Vai atrás do catéreo, E já volta, E se prepara já, Para subir o elevador, Faltou só um pouquinho, Porque eu usei muita placa reforçada, Para fazer esteira, Por isso que faltou, Mas parafuso, E barra de ferro, Teve de sobra, Acabou faltando um pouco de placas, Porque eu acabei fazendo muita esteira, Se eu não tivesse feito tanta esteira, Teria sido bem mais rápido, Essa parte aí, Mas agora já está garantido, Já para a gente, Já pesquisa do catéreo, Aqui está tudo certo, Deixa eu ver quantas placas eu tenho aqui, Já tem 50, Já acho que agora já dá, Precisa de 15, Deixa eu ver, Fazer 12, Filha da mãe, Faltou 3, Fazer só mais um pouquinho, O que vai faltar, Parafuso? Não, Faltou placa mesmo, 12, Falta 3, Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, Não, O lingote não sobra, Sobre aqui, É o minério bruto, É enrolado, O negócio é enrolado mesmo, Precisa de 9, 9 com 3, Dá 12, 4, Não, Na verdade, Eu precisava só de 6, Agora já foi, 1, 2, 3, Pronto, Aê, Beleza, Vamos enviar já, No terceiro episódio da série, O, A primeira carga, Estelar, As animações do elevador, São demais, Enviar, 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 Envio também, Eles deram uma animada no envio, Não tinha essa animação aqui, Aí depois eles colocaram, Que também é bem bacana, Foi embora, Não subia antes, Teu até uma viradinha ali, Pronto, Subiu, Agora a gente liberou as pesquisas do Tire 3, Junto com o catério e tudo mais, Aí liberou, Tecnologia de catério, Mais 25 placas reforçadas, 25 rotor, E aí libera a prótese de desempenho, Pra gente poder, Enfim, Se deslocar mais rápido aí, Também libera o poste de energia MK2, O fio veloz, Mais 5 slots, Então é importantíssimo, Essa primeira pesquisa aqui do catério, Você lançar o elevador, A primeira pesquisa do elevador, Já com o catério, Já pesquisado, É perfeito, Aqui agora é só 25 rotor e 25 placas, Então tá tranquilo, Beleza? Só que aí a gente continua no próximo episódio, Eu vou deixar a fábrica aqui ligada um pouco, Produzindo um pouco, Que nós consumimos todos os recursos da fábrica, Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio, Valeu e Falou! É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Pra ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo! 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 E até o próximo vídeo!